Vamos agora até Salvador para falar com Gustavo Castellucci. Até agora o que a gente estava vendo era um começo tranquilo do Vitória e uma expectativa pelo começo do Bahia, que estava lá em Manchester com seu time principal e vinha tropeçando. Ontem a mão inverteu, né, Castellucci? Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Barreto. Bom dia a todos. A expectativa era grande. Tivemos quase 30 mil pessoas na Fonte Nova, 29 mil e quebrado, né, para poder ver o Everton Ribeiro em campo. A grande expectativa pelo camisa 10 do Bahia. Ele deu um show dentro de campo, foi o melhor jogador da partida, fez um bonito gol, né, numa jogada bem característica dele. Passa e recebe a bola, mata a categoria, chutando o cantinho. Mas um Bahia que teve um volume de jogo muito grande. O Jacobina já havia sido goleado na rodada de estreia, já tinha tomado 6x1 do Bahia de Feira. E agora 5x0 do Bahia, aqui da capital. Estreia do meio de campo ideal, né, com Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli. O torcedor não contava que o Biel não estaria em campo. Ele teve uma indisposição ontem e aí o ataque foi com Rafael Ratão e Everaldo. Deu certo, principalmente, pelo gol do Everaldo, né, que é justamente depois do cruzamento do Gilberto. Um time que coletivamente jogou muito bem, não encontrou tantas dificuldades, né, isso inclusive facilitou. Já deu pra ver um pouco, né, um pouco do que espera o Rogério Ceni, com meio de campo criativo, meio de campo de posicionamento, onde até mesmo o Jean Lucas aparece pra fechar a goleada e fazer o quinto gol. É, tinha essa expectativa aí do torcedor do Bahia, né, foi um clube muito ativo na janela de transferência, né, mostrou muita força também. E, pelo visto, o Jacobino foi o adversário bom pra, né, pra esse primeiro passo no campeonato do Bahia, né, depois da temporada lá em Manchester. Sim. Era o ideal, né. Assim, de repente, esse início foi perfeito, né, do Bahia, não só pelo resultado, mas pela atuação do time. É, vai ver o time em campo ganhando corpo, ganhando forma de nomes. Everton Ribeiro, contratação de peso absurdo, muito bem apresentado, muito bem tratado na forma como chegou no Bahia, né, a forma como foi apresentado, já fazendo gol. Então, assim, é importante pra torcida, pro clube, porque eu falei isso aqui umas duas semanas atrás, se não me engano, a agressividade do Bahia no mercado vai se refletir em campo, porque não são apostas, são jogadores de nomes chegando no Bahia. E eu até mantendo o Bahia, chegando pra cima de campo robusto, forte, que o Senna tá procurando e tá montando, eu tô realmente curioso pra ver o Bahia entrar no eixo, né, essas pessoas, essas peças engatarem. Mas não se monta um time da noite pro dia. Não se monta. É isso, é isso. Alguém vai discutir a qualidade dos jogadores contratados? Ninguém pode discutir. Agora, não é assim, gente, não é da noite pro dia, que vai ser um time máximo. Tem que olhar. Olear a máquina. Olear a máquina. Temos essa expressão hoje aqui. Olear a máquina. Então, o que que é isso? É deixar jogar, enfim, é o técnico... Entender que vai haver alto e baixo. Claro, normal, natural, que o técnico vai ter que criar situações, né, ou seja, olhar pro time, fazer o time jogar de forma diferente, porque o adversário vai querer neutralizar sempre a forma da equipe jogar. Então é preciso, né, esperar um pouco mais. Sabe, a vitória de ontem foi boa? Pô, foi espetacular. Primeiro jogo que você faz 5x0. Ah, mas é campeonato estadual. Tá bom, e se empata? Como a gente tem visto aí. Times empatarem, de me perderem. E aí, ah, como é que pode? Empatou com o pequeno, perdeu com o pequeno. Enfim, a estreia é muito boa, é muito positivo. Agora, calma, devagar. É apenas o primeiro jogo de uma temporada assim, ó. Muito extensa. Muito longa. O segundo jogo de uma temporada. O segundo jogo de uma temporada. O segundo jogo de uma período. E aí, ah, ya, na Christiane. O terceiro, o mais disputa. E aí, ah, já. E aí, ah, já. E aí, ah, já, já. E aí? Ah, já. Obrigado.